Oi! Hoje eu vim comprar uma tese de um caminhão de barco do tamanho do chão que é lá. Olha o que vocês podem ver. Eu acho que ele vai precisar mais barco de resgate, porque é o caminhão que ele é. Um negócio muito pesado. Bom, estamos aqui na Praça de São Francisco. A gente vai estar como a Praça de Las Paloritas. E agora vocês vão ver como batirem. Deixem aqui nos comentários se acham que eu batirei bem ou mal. Batirei bem ou mal? Estou aqui em outra praça e eu não sei se estou em Barcelona ou em Fura. Porque olha que tão, parece que estou em Barcelona. Então, estamos vendo uma galinha, como parece ser, com uma mulher que estima com um garfo com uma espada. Eu não sei de onde isso veio, mas tem ou a mulher muito pequena ou a galinha é gigante. Ainda não entendo. Estamos aqui na Praça Velha e é um lugar muito massa. Mas só pra quem não está de patins. Mas pra quem está de patins, esquece que não é seu lugar. Agora vou patinar e estou com medo de cair, mas acho que eu tenho que tentar porque, né, todo mundo tem uma segunda chance. Depois dessa caída danada que eu levei, eu acho que eu vou ficar aqui um tempo. Sério, se você tiver de patins e quiser ir pra Praça Velha, esquece. Bom, é tudo que eu vou fazer hoje. Porque eu estou exausta. Então, vejo vocês no meu próximo vídeo. Até lá!